Belo Horizonte, Thiago ajeitou de cabeça para Alex, que matou no peito, limpou a jogada e marcou um belo gol por cobertura. Cruzeiro 1, São Caetano 0. David tocou e Maurinho escorou para Alex fazer o segundo dele e do Cruzeiro. Ademar bateu a falta e o goleiro Gomes largou a bola nos pés de Capixaba, que diminuiu para o São Caetano, 2 a 1. Paulinho chutou e Capixaba fez o segundo gol dele na partida, que terminou o Cruzeiro 2, São Caetano 2.